A suspeita é que o grupo seja uma extensão da quadrilha de arrombamentos a caixas eletrônicos detida na semana passada no litoral. Foram presos Vicente Paulo da Silva Júnior, Luiz Carlos Cardoso Pereira, João da Cruz Santos Silva, vulgo João Cão, e Mário Daniel da Silva Nascimento, vulgo Chechel. Entre eles também estão duas mulheres, Jusciane Silva dos Santos e Ana Paula Bezerra da Silva, além de dois menores. No caso da explosão do litoral, os suspeitos que permaneceram presos delataram a participação direta das mulheres. Todos os suspeitos foram levados para a sede do grupo de repressão ao crime organizado na zona sul da capital. Na semana passada, uma quadrilha foi presa suspeita de arrombamentos em Parnaíba, Luiz Correia e Teresina. Entre os crimes atribuídos ao grupo está a explosão de um caixa eletrônico no Instituto Dom Barreto, na capital.